Graças a Deus. Muito bom dia, que Deus abençoe você, minha amiga e meu amigo, que tem interesse em conhecer a vontade dele para a sua vida. A vontade dele para a sua vida, em princípio, é o melhor. Não existe nada melhor do que a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, há o preço que nós temos que pagar para que a vontade dele seja feita na nossa vida e nós venhamos colher os frutos da obediência à palavra dele. Bem, para colher os frutos da obediência à palavra de Deus, nós temos que primeiro negar o nosso eu, a nossa vontade. Nós temos que deixar de servirmos a nós mesmos para servirmos a Deus. Quer dizer, quando nós seguimos as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas vontades, Quando nós queremos impor a qualquer preço a realização das nossas vontades, é claro que nós vamos colher os frutos dessa má escolha. Mas se nós colhermos, ou melhor, se nós plantarmos a vontade de Deus na nossa mente e obedecermos, então nós colheremos o fruto, os bons frutos que são as bênçãos de Deus, que é a vida. Olha só, o texto sagrado, muito legal esse texto, eu gosto muito dele, eu aprecio, porque nesse texto, Deus deixa bem claro que ele não impõe nada a ninguém. Deus é rei, Deus é rei, é senhor, mas ele não é um imperador, um impositor da vontade dele. Ele deixa ao nosso critério, ele deixa ao nosso critério, a nossa vida, ou a nossa morte, depende só de nós. Ele deixa a nossa escolha, o que semear, para que nós venhamos colher os frutos da nossa semeadura. Ele diz assim, o Espírito Santo diz assim, não erreis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Presta atenção, Deus não se deixa escarnecer, as misérias, as desgraças, as injustiças, as mazelas que esse mundo, ou que nesse mundo existe. Presta atenção, Deus não tem nada a ver com isso, e quem coloca tudo isso na conta de Deus, é porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece a Deus, não conhece a Deus, e por isso joga todas as mazelas na conta de Deus. Ele diz assim, não se erreis, Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então você colhe aquilo que você planta, você está colhendo hoje o que plantou ontem. E não adianta você ficar lamentando. Você plantou o que não era bom, o que você queria? Colher o que é bom? Não. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Colheremos amanhã o que nós estamos plantando hoje. Então, tudo depende da nossa cabeça, da cabeça de cada um. Se eu planto o que é bom hoje, eu tenho certeza, eu tenho fé que eu vou colher os frutos, os bons frutos amanhã. Agora, se eu planto o que não presta, se eu finjo ser o que digo que sou, o que confesso que sou, é claro e evidente que amanhã tudo vai ficar as claras e todos vão saber que eu não sou aquilo que dizia ser. Então, amiga e amigo, essa é uma lei fixa do céu. Não importa se você é católica, espírita, evangélica, budista, muçulmana, judeu. Não importa quem você é. Não importa se você é obreiro, é membro da igreja, você é pastor, você é bispo. Não importa a sua religião, não importa a sua cor, não importa o seu grau de educação, não importa as suas condições físicas ou espirituais. O que importa é o seguinte, tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. Tudo, 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 tudo. Quer você goste ou não, quer você mereça ou não, quer você seja boazinha, religiosa ou não, não importa. Não importa, não importa nada. Se você planta arroz, você vai colher arroz, não tem jeito. Se você planta feijão, você vai colher feijão. O bom é que a gente tem o direito de escolher o que plantar. Por isso, Deus nos deu inteligência. E por isso, nós usamos a fé com inteligência. Nós usamos a fé para semear o que é bom hoje. Para que amanhã nós venhamos colher os frutos do que é bom. Então, ele diz assim, presta atenção. O que semeia na sua carne, quer dizer, o que semeia na sua vontade, na sua cobiça, nos seus desejos, nas suas vaidades, nos seus interesses pessoais, nos seus egoísmos, o que semeia na sua carne, da carne, da carne, sem fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo, sem fará vida eterna. Então, minha amiga e meu amigo, a sua vida só depende de você. Se você semear de acordo com a palavra de Deus, Então, a palavra de Deus garante você colher os bons frutos da obediência. Se você semear o que contraria a palavra de Deus, não tenha dúvida, você vai colher o que está escrito a respeito das maldições que vêm por conta da desobediência. Deus falou isso para o povo dele, o povo escolhido, os judeus. Ora, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O que vocês querem? A bênção é para os que obedecem a minha palavra. A maldição é para os que desobedecem a minha palavra. Então, fica a seu critério você projetar o seu futuro. Só você pode decidir o seu futuro. Eu faço o meu futuro. Eu dou seguimento ao meu futuro. Eu invisto no meu futuro. Porque eu faço aquilo que está rigorosamente de acordo com a palavra de Deus. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ser abençoado no futuro. É claro que isso não vai me livrar de lutas, de tribulações, como Jesus mesmo disse. No mundo tereis aflições. Então, no mundo nós vamos ter aflição. Não importa se você é de Deus ou não. Não importa se você é batizado ou não com o Espírito Santo. No mundo nós sempre teremos aflições. Porque nós vivemos num mundo de aflição. Não é porque Deus queira isso, não. É porque o mundo que vivemos é um mundo corrupto. É um mundo desgraçado. É um mundo condenado. E nós vivemos nesse mundo condenado. Mas, se vivemos dentro da fé, na obediência à palavra de Deus, nós estamos imunes aos ataques do mundo. Nós estaremos guardados, protegidos. Porém, nós vamos sofrer as aflições. Porque quem está no mundo sofre. Você não sofre por si próprio. Às vezes você sofre por uma filha, por um filho, por um pai, por uma mãe. Você sofre pelas consequências que os outros que estão juntos de você, os seus familiares que vocês tanto amam. Então, essas pessoas têm problemas? Você sofre por causa delas. Então, isso é natural. Agora, não importa se você é aquela pessoa inteligente que usa a sua fé com razão, com raciocínio, uma fé racional, inteligente na palavra de Deus. Então, você há de convir que, se você plantar para a sua carne, você vai colher da carne a corrupção. Se você planta, digamos, a prostituição, a promiscuidade, o adultério, o engano, a mentira. Se você planta o que não presta, o roubo, você planta o engano, você planta tudo o que não presta. Você quer colher o quê? Você quer colher as bênçãos de Deus? De jeito nenhum, minha amiga, meu amigo. Então, é por isso que muitas pessoas chegam na igreja e elas ficam frustradas porque elas esperam que na igreja universal do reino de Deus venha acontecer uma mágica. E Deus não é mágico. Elas entram com uma vida desgraçada num dia, vêm e querem ter uma vida abençoada ao sair da igreja. Isso não acontece nunca. Há um processo. Você plantou durante toda a sua vida o que não prestou. E da noite para o dia você quer colher os bons frutos. Não. Você tem que deixar de plantar o que não presta para começar a plantar o que presta. Então, com o tempo, e isso vai depender de cada um, vai depender de cada pessoa, pessoa, porque cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Então, se você que está aqui me assistir e quer mudar a sua vida, primeiro o que você tem que fazer é deixar de semear para a sua carne, os seus desejos, suas cobiças, suas vaidades. Esquece o mundo. Deixe o mundo para lá. Esquece amizades. Esquece parentela. Esquece tudo. Esquece tudo. E invista você, a sua vida, na obediência à palavra de Deus. E isso você, obviamente, quando fizer, você vai agredir sua mãe, seu pai, seus filhos, seus entes queridos, porque eles não estão acostumados de ver uma pessoa obedecendo a palavra de Deus. Então, eles vão ficar, digamos, criticando você. Então, não importa. Não importa o que eles vão falar ou deixar de falar. O importante é você deixar de fazer o que não presta e começar a ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Aí, sim, conforme você vai plantando, você vai começando a colher os bons frutos, mas aqueles frutos maus que você plantou, eles também vão acabando. Vão acabando os frutos maus e vão entrando os frutos bons. E a sua vida vai mudando. Você pode notar que os testemunhos que nós colocamos sempre nas nossas redes sociais, na televisão, inclusive, as pessoas dizem, olha, eu entrei no ano tal e eu passei por um processo de libertação. Eu aprendi a usar a fé com inteligência. Eu fui deixando as más amizades. Eu fui deixando as baladas da vida. Eu fui deixando tudo que não presta de lado. e comecei a investir a minha vida no altar. Pronto, acabou. As coisas foram mudando. Pouco a pouco, paulatinamente, aquela pessoa foi construindo uma vida de qualidade. Então, amiga e amigo, eu pergunto a você, isso é religião? Não, claro que não. Não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a receita da vida abundante e eterna. Porque vida abundante que Jesus promete começa aqui na terra. A vida abundante começa aqui na terra. Ela vai se completar lá no céu, mas aqui é que começa. Quando você deixa de plantar o que não presta, aí começa a plantar o que presta. Deixa de desobedecer a palavra de Deus e começa a obedecê-la. Então, você vai construindo, você vai construindo a sua casa sobre a rocha. E quando vierem as tribulações, as dificuldades, enfim, quando vierem as coisas horríveis, você vai estar bem alicerçada, fundamentada, para que não venha cair a sua casa. É assim que funciona. Então, muitas pessoas que saem da igreja falando, jogando com pedra, essas pessoas, obviamente, não têm usado a inteligência, porque a vida delas está nas mãos delas. A minha vida está na minha mão. Não depende de você, não dependo do governo, eu não dependo de ninguém. Eu dependo do meu senhor. Ele me dá a direção. Olha, planta o que é bom e deixa o resto comigo. É uma questão de justiça. Se eu obedeço a palavra dele, é uma questão de justiça. Eu colher os frutos dessa obediência. Agora, também tem o outro lado. Se eu conheço a palavra e a desobedeço, então, eu estou certo também. Eu tenho certeza que eu vou me arrebentar no futuro. Só depende da minha cabeça. Agora, é claro, quem tem juízo obedece. Quem não tem segue a vida na gandalha e vai colher os frutos da corrupção, da desgraça, da miséria, da dor. Nesse momento em que o mundo está de joelhos por causa da pandemia, do coronavírus, eu não perdi a minha paz em hipótese alguma. Nem Esther, nem eu. Nós vivemos em paz. Graças a Deus. E que essa paz se estenda para tantos quantos estão nos ouvindo e que colocam as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Com certeza, você vai colher também. Não é questão de merecer ou não merecer. Se eu mereço ou se eu não mereço, não interessa. O que interessa é o seguinte, eu obedeci, então eu vou colher os frutos da minha obediência. Não tem nada desse negócio. Ah, eu mereço ou não mereço. Não. É isso. Se eu semeio para o Espírito Santo, eu vou colher os frutos do Espírito Santo. A vida eterna. Eu vou colher uma vida saudável. A minha velhice será longa e gloriosa, tal e qual a velhice de Abraão. Abraão viveu uma velhice ditosa. Morreu em avançada idade. Agora, se eu viver plantando um pouquinho de obediência e um pouquinho de desobediência, eu estou fazendo uma farofa. E é óbvio, é claro, que eu vou ser uma pessoa indefinida e consequentemente destruída. Porque eu não posso misturar a luz com as trevas. Não há como você misturar o que é bom com o que não presta. Ou uma coisa ou outra. Mas se eu insisto em semear, em plantar para o Espírito ou obedecer a palavra dele, o Espírito Santo vai me dar direção. Ele vai me dar fé. Ele vai me dar certeza, convicção de que eu vou arrebentar. Agora, se for o contrário, então eu vou me arrebentar. Só vai depender da minha cabeça. A minha vida depende da minha cabeça. Da minha obediência ou desobediência. A sua também, minha amiga e meu amigo. Não é questão de mérito. É questão de obedecer ou não obedecer. Vou ler outra vez, embora eu deixe aqui gravado o texto sagrado. Não erreis. De Deus não se zomba. Não se escarne... Deus não se deixa, melhor dizendo. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, tudo, tudo, não tem exceção, tudo que o homem semear, isso também vai seifar. Porque o que semeia na sua carne, você sabe que é o pecado, da carne, quer dizer, do pecado vai colher, vai seifar a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, na vida reta, íntegra, na vida que agrada a Deus, então do Espírito Santo, seifará a vida eterna. Só depende de você. A sua vida só depende de você. Deixa eu chegar mais perto aqui. A sua vida só depende de você e mais ninguém. Deus fica só na expectativa de você obedecer ou desobedecer. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.